e aí o naquela vibe aquele que mão que o homem é bom de de vai hoje o homem o homem é bom como é que você tá na sua mão na voz não primeiro que assim o homem veio para cá ficou uns dias aqui mas sábado ele quebrou tudo em vervel e rios ali não é um maluco lá em cima daquele palco ficou pequeno pra caralho o maluco tomou um pouco todinho mas é isso a gente vai bater uma ideia aí falar muito sobre música muito sobre vida de artista e é isso Fê Ribeiro aqui com a gente hoje a salva de palmas valeu por me receber aí pelo convite rapaziada tamo junto graças a Deus irmão da melhor forma chegando ao fim minha viagem né hoje é o último dia de calipa último dia de calipa pegar você no último dia para fazer acontecer né mas a gente se conheceu bem no comecinho né é está com tempo aqui já faz umas duas semaninhas então a gente se conheceu bem na semana que você chegou pode crer eu cheguei aqui fui para vegas do nada é sempre assim vegas é sempre assim que acontece do nada mano eu cheguei no aeroporto falando com o amigo ele pô fezão vai ter uma festa monstro vintage vai tocar em las vegas e tal assim e aí atrasei eu tinha tipo três horas para pegar o carro lá aeroporto aquelas coisas tava moído e aí tinha horário para fazer check-in mano foi exatamente assim eu cheguei dentro do quarto do hotel larguei as malas comprei a passagem para las vegas e voltamos para o aeroporto nunca tinha ido eu vim uma vez só para calipa em 2018 eu tinha um projeto aqui também eu fui para o Coachella e aí vim para conhecer um pessoal da música da indústria e aí foi tudo também bem rápido bem tipo crazy life cada hora num pico também não deu para conhecer muito e aí putz eu já estou californiano aqui né e pretende voltar em breve mano em breve se Deus quiser aqui me achei né mano aqui é muito bom paraíso né mano você é louco isso aqui é louco de vegas o que que você achou de vegas mano vegas eu pirei né foi também muito rápido né saí peguei o táxi fui para aquele cosmopolitan hotel mano o negócio é de cinema velho todo mundo mais chicas minas cara tudo estiloso mano é com certeza o rolê de vegas você foi para o party não foi para o party foi à noite foi naquela como que era o nome da balada marquee ah tá tô ligado dentro do hotel mesmo é a maioria dentro dos hotéis aqui meu mas pirei velho brabo né é porque assim agora essa época do ano tá começando o verão começando a esquentar vai começar as pulpar em vegas então por isso que eu falei pô qual que será que foi para ele se eu consigo estender a viagem para mais uma semaninha e fala um hotel fala um rolezinho em vegas dentro hotel pá mas achei que é tipo um hotelzinho mas vai vir o negócio aí não negócio é um shopping meu irmão é um shopping tem loja 300 cassino dentro do hotel é pode crer mas que mais me chamou atenção foi o style e da galera mano uma vibe diferente mano os cara tudo de terno black suit pá é o pessoal é as carangas invocadas cara tudo rich lá pessoal chega forte aqui e gasta forte também né sim sim gasta forte vai levar a galera de peso vai eu fui e você é de onde do brasil mano eu sou de são paulo capital mesmo são paulo capital eu moro ali na pompeia tô ligado cresci ali na área e ali é meu pico pode crer e aí mano você começou a fazer música desde quanto tempo mano quando você tem tempo eu tenho 28 28 eu tô parecido é mais novo e olha que puta minha barba cresceu não fiz a barba nenhum eu vim sem barba estou assim puxando meus stories ali pelo lado a minha cresce a minha cresce muito a nossa aqui tem algum probleminha aqui nessa casa aqui é que o negócio não cresce muito cloro mano então eu canto cara desde moleque uns 12 anos assim tudo começou com meu pai me dando violão sabe tipo tocava com os amigos eu achava aquilo maneiro e aí pô banda na escola se apresentar comecei a pegar paixão pela parada e aí com 15 anos eu fui colírio da capricho e aí eu ganhei tipo mó visualização do nada minha vida mudou do nada mano eu esqueci mas vou contar rápido aqui assim tipo eu estava no colégio adventista tipo mano eu não podia brinco não podia nada só pastor todo domingo e rezar não podia até comer carne o negócio era louco e era numa época que eu já era tipo meio porra doido assim tá ligado e aí não deu que eu não fiquei muito tempo lá nesse nesse colégio os cara me expulsaram né não aguentaram o baque do menino e aí tipo foi quando aconteceu eu virei colírio e aí puta vida mudou mano orkut bombava vários festa pagando para fazer presença vip esses negócios faz 10 anos foi em 2009 isso faz 14 anos e aí com esse é verdade e aí com esse hype da capricho tipo eu acabei mostrando esse lado de fazer a cover para o youtube gostava de tocar violão tá ligado então foi ali que a galera começou a me seguir como só me acompanhar criar uma fanbase ali e aí eu escrevi minha firmeza e aí foi a primeira música autoral né no beat de rap e tudo mais que eu já tinha tipo composição de bandas de músicas com a banda pop rock e tudo mais certo e aí mano com mina firmeza o bagulho aconteceu velho show viagem cantar em cantar hype tá ligado se eu sei quantos anos eu fiz a música com 17 aí não minto foi 17 ou foi eu acho que se pá foi de 17 para 18 aí eu fiz 18 e tipo um ano depois na virada do ano eu fui preso mano e aí eu vi um negócio meio do Tupac assim tá ligado Tupac assim tá ligado Tupac de ver a música bombando preso real life man real life ah mano eu sempre gostei muito de fumar tá ligado e no Brasil é proibido sim pode e aí tipo puta mano armaram uma situação pra mim ali acabei que caí fiquei quatro meses preso mas tudo como deve ser né mano aprendi muita coisa me afastei de muita coisa a vida me brotou de volta na no rumo certo e tal mas em relação a música foi isso né a música bombou tava preso peraí você então foi sua primeira música essa foi minha primeira música já pegou e bombou e você foi preso preso 15 dias depois caraca mano que doideira e aí rolou tudo que rolou aí eu relancei a música quando eu saí aí o negócio meio que puta já fiquei mais no hype ainda né caraca parecendo da tena e os caralho mas tipo foi foi hoje hoje a gente não te dá risada e tal mas foi um foi foi osso né época tua família e tal passei uma bela cota preso mas foi tipo tudo situação armada policial corrupto me pediram dinheiro e aí mas tudo também aprendizado com certeza com certeza mas você viveu realmente uma vida de rockstar visão mesmo né putz irmão nem de fato tem história hein velho essa mesmo quando eu vim pra Califórnia foi sensacional na primeira vez é pô fui pro Coachella com o Ronaldo Fenômeno tem foto vídeo eu deitado com o Ronaldo Fenômeno no Coachella é o negócio aí cabulou conheci o Danny Boy Styles que é o produtor do The Weeknd foi esse cara que fez a carreira do The Weeknd é quando dei o primeiro álbum do The Weeknd quando ele explodiu foi foi o Danny Boy que fez então puta tem tem tudo isso lá no meu Instagram mano pra quem tá vendo aí tá me conhecendo agora já dá aquela stalkeada que você não conheceu a história pra quem tá curioso já segue lá Fê Ribeiro Music mano o homem é bravo então mano aí aí estourou essa sua primeira música isso aí continuei vou comecei a fazer show voltei quando eu antes eu estudava eu fazia publicidade e propaganda no Mackenzie e mas a música sempre foi meu plano A sabe aí tipo na verdade eu fiz a fui fazer faculdade mesmo pra tipo pra garantir sabe aquela coisa de família mas tem que ter o plano B não sei o que não mas meu plano A é a música e meu plano B é a música também tá ligado pode crer é exatamente mas graças a Deus tipo puta eu sempre corri atrás das minhas paradas tá ligado sempre sempre meus pais sempre viram que eu sou um cara correria então tipo em relação a e eu também fui sempre muito seguro do que tipo pô vou seguir meu sonho vou fazer acontecer e não tem como não dá certo tá ligado sim pode crer e aí eu lancei a música mano comecei a lançar mais músicas parada começou a acontecer show e tal mano é eu tenho eu tenho eu tenho muito essa curiosidade como foi seu primeiro show mano subir no palco a primeira vez assim aonde foi 17 anos é não foi antes né porque eu já cantava na escola então com 15 14 anos eu já tinha tipo uma banda de que cantava e a gente cantava tipo cover sabe mano rock and roll all night tá ligado tá ligado e tipo eu gostava muito de rock meu pai me deu muito essa influência do rock and roll tá ligado vinil disco ele sair com os amigos churrasco ele pegava o violão acaba tocando foi aquilo que eu achava maneiro tá ligado pode crer tipo então isso já tá enraizado já tá enraizado eu gostei muito de música em geral tá ligado todos os gêneros de música todos os gêneros é e aí obviamente a gente vai crescendo a gente vai se identificando mais com alguns outros estilos mas foi aí que o meu primeiro show cara eu acho que deve ter sido esses é negócio de talento sabe da escola tipo de escola assim é eu lembro na época sabe aquela aquela rádio rock que tinha não sei se ela não tá ligado 89 fm é exatamente tipo 89 patrocinou a escola e palco a porra toda então tipo acho que foi ali que começou esse corde meu vamos sair já juntei quem toca bateria aí que que juntei na escola mesmo cada um da ali outro daqui toca bateria o pedro guitarra vambora isso aí a banda e aí foi assim mano e aí tipo sempre gostei muito do palco sabe tipo acho que o palco é onde eu melhor me sinto você sempre foi vocalista sempre vocalista sempre e a primeira banda foi foi rock né foi rock é chamava a banda que a gente começou a fazer show chamava de 6 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 e aí puta a gente chegou a fazer show na época a gente abria a banda tipo nx0 granada glória sabe restart já cheguei era na época que era muito forte muito forte muito forte e aí foi isso mano e todo esse movimento fez eu me apaixonar ainda mais por sabe tá nessa correria eu sempre fui independente mano nunca tive ninguém me bancando nunca tive produtor manager empresário tá ligado então sempre foi uma parada muito muito minha eu fazia eu faço o que eu gosto escrevo o que eu gosto eu escrevo todas as minhas músicas eu que co-produzo todos os beats eu faço alguns beats também mas meu tipo eu participo de tudo tudo das minhas obras do processo do processo mixagem masterização eu participo de tudo tá ligado caraca que foda aí que eu tava falando eu fui fiz a fiz a faculdade do mackenzie sair fora aconteceu que fui preso tudo mais aí quando eu saí me botou mesmo nesse universo assim porra eu meio que deus falando não agora você tem que seguir esse caminho me afastei de muita gente me afastei das coisas erradas tá ligado fui estudar música me formei em produção musical na imbi e aí eu conheci sim é música também não fiz engenharia mas larguei também fez mas larguei também e aí foi isso mano aí eu também me joguei de cabeça nesse universo de produção musical conheci o backstage né da música aí e putz cara essa experiência da minha vida foi muito deus que me guiou sabe tipo putz sei lá sou muito aventureiro entendeu tipo ah vamos vambora vambora tá ligado eu sou muito assim mano agora não pensa muito let's go mano isso é ótimo porque é desse jeito surgem as melhores oportunidades as melhores as coisas acontecem desse jeito mano em 2018 quando eu vim pra califa foi assim mano sabe que eu planejei tipo ô e aí ronaldo é tá lá na verdade foi tipo assim cara isso realmente tá acontecendo é tá ligado doideira né mano abraçado com ronaldo fenômeno tá ligado eu lembro que eu até cheguei a chorar nesse dia tá ligado que tipo me emocionei assim pô ronaldo tinha uma neta de ronaldo ronaldo ele tava do meu lado irmão não estava no mesmo abraçado assim tipo trocando ideia e eu mano caralho ronaldo eu sou muito seu fã mano acredito que eu tô aqui e olha como o mundo é louco uma vez eu trombei o ronaldo mano nós dois tem uma foto também no mcdonald's da henrique schauman ele tava tipo jogando poker e eu tava saindo de uma festa aí a foto tipo é eu e o ronaldo tá ligado assim os dois com uma cara de chapada é a legenda até bote quem está mais doido é o ronaldo também gosta muito da quebradeira também mas o ronaldo é cara tem pessoas que tipo assim que eu conheci ao longo da caminhada da música que eu que você gostava que você acompanha que você depois você conhece você fala puta que cara escroto mano que que merda tá ligado quebra suas expectativas mano com ronaldo é um cara que pô brasil ama o cara cara é ídolo mundial e você conhece o cara mano ele é uma entidade irmão é ele é uma entidade é uma entidade você tá no mesmo room que ele você sente a vibe do cara ele trata todo mundo bem o cara é mó humilde mó sangue bom é o tipo de pessoa que você conhece você sai ainda mais tá ligado mais fã mano no nosso primeiro episódio a gente comentou um pouco sobre isso que foi eu e ele sobre essa parada de mano pode colocar aqui fica à vontade se quiser tá tranquilo a gente tava conversando sobre isso como tem gente que mano a presença impacta na parada tem a energia da pessoa né mano quando nem falar nada não precisa falar nada mano igual eu falei quando tipo quando eu conheci o pelé tá ligado que eu conheci o pelé tipo assim mano é uma entidade é uma entidade você chega no lugar a energia diferente muda muda é a mesma coisa com o ronaldo mano quando eu trombei ele no mcdonald's lá tipo e obviamente né porra ronaldo eu não vou falar que eu fiquei super brother do ronaldo a gente viveu coisas legais se ele lembra de mim tá ligado provavelmente vai lembrar mas nesse dia do mcdonald's eu falei pô mano você não lembra de mim eu fiquei na sua casa no rio inclusive eu fui tocar na casa dele eu passei o fim de semana na casa dele lá é esse fim de semana ele não tava lá tipo eram os amigos em comum aí o amigo falou pô tô aqui no caso do ronaldo dá pra você vir aqui e tal nessa época que você foi tocar lá já era suas músicas já era já era já era foi eu acho que não sei se isso foi antes ou depois do pucachela mas putz irmão muitas vivências e muitas coisas de cinema não é só por ter ido pucachela vocês nunca foram esses que moram aqui esse ano velho mas acabou não dando certo pode crer é só de pucachela não só o ronaldo roger mason que é ex-jogador do miami hit também foda inclusive shout out ronaldo shout out roger mason john g danny boy toda rapaziada sei lá foi legendário que foda mano fala um pouco só só para dar um gostinho como que é o pucachela velho qual que é a vibe daquele lugar você que é um cara do rolê um cara da bagunça bagunça te surpreendeu mano mano demais irmão não sei nem se se eu te contar a história toda aqui o negócio vai ter que cortar tudo que tem os detalhes secretos aí mas putz irmão em questão do festival em si é um lugar mano sensacional negócio para 100 mil pessoas sei lá não sei se 100 mil pessoas mas é gigantesco sei lá quantos palcos tá ligado eu vi o russ meagles é cordy b bad bunny não sei se foi o bad bunny já tava o bad bunny naquela época esse ano foi esse ano foi esse ano foi eu não lembro se tinha o bad bunny na época ou se quem que era o outro super não foi o bad bunny aquele outro super artista latino j balvin j balvin ele tipo meio que entrou no show do assistiu eminem teve eminem teve porra aí não sei se teve quem que foi não sei se teve show do snoop dogg e ele convidou o fifth cent ou se era show do fifth cent e entrou o snoop do acho que era show do snoop dogg e entrou o fifth cent era isso era isso cantando i don't know what you heard about me do a salada já tá falando então é o celular com o pluto ano mas foi sensacional é post post malone tava também aquele aquele black que é o six six leque tá ligado black eu acho que não sei que eu acho que foda também quem mano e agora teve recente pois o que faz umas duas semanas que teve eu cheguei tava tendo eu cheguei no acento aí você não foi eu não sei não sei na verdade eu cheguei tava tendo eu cheguei eu cheguei na quinta começou na sexta começou na sexta pode crer segundo a segunda semana mas eu nem 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 vim para isso mesmo sim mas porque o lasso também e aqui é certeza mas é um rolê né tem que se preparar mano que é longe tá ligado tipo é tem que pegar uma casa para ficar lá casa e é caro as coisas sim é se eu não me engano não sei na época você lembra mais ou menos preço de quanto foi mano puta não sei mas é que eu gastei uma grana tipo com aluguel de casa e carro mas a gente veio com um projeto né eu quando eu vim eu não vim tipo de turista a gente veio com um projeto eu e um cara que trabalhava comigo que a gente montou para eu conhecer o lance era para vir conhecer esse pessoal da indústria para vir montar um projeto conhecer os caras e tudo mais então eu vim focado nisso mas aí no fim que tipo tudo começou a acontecer eu comprei o ingresso só para o primeiro fim de semana e aí eu fiquei amigo dos caras e os caras tipo joga o rachard lewis era rachard lewis é um puta jogador de basquete também que tava na casa junto com a gente aí o cara pegou bem comigo e me deu a pulseira para o segundo tipo eu não gastei nada vip é mano o negócio vai acontecendo irmão é a energia vai te levando velho é bem isso eu tenho que ter disposto a esse tipo de bagunho exatamente e o quachela foi o foi o melhor rolê que você já foi sei lá você já pegou a tomorrow ou a ultra se o moreland nunca fui ultra já foi é que ultra é mais eletrônico né eu só gosto mais do rap mas eu já fui no ultra não eu fui eu não sei se eu cheguei aí em miami não lembro agora acho que não mas mano o quachela de todos que eu fui é o top 1 top 1 foi o quachela imagina esse ano a gente tava querendo a gente virou o ano falando mano esse ano a gente vai no quachela a gente vai no edici que vai ter quando a gente foi ver o edici já tava com a sold out já tava já tá no sold out e o quachela não deu para a gente ir mas enfim a gente tá aí a gente vai acabar indo a gente vai ficar aqui uma cota ainda a galera do brasil que quer vir pegar um negócio diferente com a tela sem dúvidas vale muito a pena todo mundo qual que é o outro que é o burning man esses falam que é ainda mais da hora só que é mais underground você passa os perrengues assim é no meio do deserto é o cara carneiro mano e o cara carneiro não o donatilipins lá com o caíto maia caíto maia eu descobri por causa dele eu vejo os vídeos é um negócio doido né junto uma roda de maluco os cara monta a fogueira começa a botar fogo eu nunca vi mano cara no final do festival eu não sei se é muito assim que eu já passei outra parada quer ir para curtir porque eu consigo uma 28 anos tá porque dá para amenizar de perrengue velho que possa vai para o p da vida sabe o universo paralelo lá puta que mano irmão aí é perrengue velho já no mar tomar banho no banheiro o que é mais difícil é perrengue às vezes o perrengue é legal tá ligado mas aí você tá doidão lá no meio de perrengue você não tem um de mijar não tem um de cagar velho puta é foda é foda e dias né meu bagulho dias a vibe desse rolê é network né mano é acho que é lei é muito isso né mano pelo menos esses dias que eu tô aqui tipo eu tô conhecendo pessoas que sabe faz a diferença mesmo realmente tipo assim a Califórnia proporciona muito isso né mano o network que tem assim as pessoas que a gente encontra e mano é do nada tá ligado você tá no lugar do nada pô não sei quem tá aí vamos vamos pro after hoje meu amigo falando para mim o gabriel do borel tá tá aqui e tal estende sua passagem para quinta-feira irmão já estende duas vezes velho desculpa mano não sou filho do presidente não dá pode crer fazer para gastar não não aí para nós aqui é tudo cinco vezes mais né mano a gente até tava conversando backstage aqui ficar convertendo se eu ficasse convertendo não fica maluco você não faz nada é só faz nada tipo pô comi essa merda aqui vinte dólares cem reais velho tá louco mas aí não dá não dá é tem que levar como se fosse vinte contos tá ligado mas para gente que é músico também ganha em dólar recebe os royalties eu tô aqui por causa disso inclusive tipo mano eu recebi uma bolada lá de royalties que estavam pendentes tá ligado de músicas minhas que tá aqui que a distribuidora tava para mim receber uma grana aí eu falei ah mano que que eu nem tava conversando você não sou um cara muito consumista tá ligado eu ganho roupa ganha difícil ouvir torrar uma grana tá ligado e esses bonezinho aí eu falei velho compra um ganho outro de graça e ganho outro vinte e cinco off vambora é bem isso você compra um jordan mano um jordan cento e vinte e cinco doleta mano lá é oitocentos pau setecentos pau doideira né é bagulho surreal e você veio para cá mesmo então trampar fazer música vim aqui fiz esse show tá ligado vim aqui também mas também tirando uma onda né mano que eu falei pô peguei essa bolada falei ah o que eu vou fazer no brasil com essa grana mano sabe nada sim vamos para fora né velho vamos fazer grana girar mais grana network em contato não com certeza aí grana faz dinheiro exato grana faz mais grana né mano e aí vim pô conheci um monte de gente mano e show quando você vê você já conhecia alguém aqui é porque eu conheci um monte de gente já com essa galera já com essa galera é liguei fiz uns contatos aqui que eu já tinha mas acho que a maioria da galera que eu dei rolê que eu conheci foi mais a galera só o brasilionaire inclusive mas bro brasilionaire o gabe brasileiro também mas já 20 anos de califa o cara já sabe tudo eu conheci ele no coate ela né nessa em 2018 e aí encontrei com ele algumas vezes no brasil também mas puta nessa viagem a gente se conectou ele que foi o cara que tocou comigo ah pode crer é moleque é monstruoso mano e você pegou uma época boa que tem muita gente na califórnia agora né muito brasileiro do brasil aqui na califórnia nesse nessa época assim enfim show de bola e nem me fala porque isso eu fico meio triste né sai você vai buscar nessa nossa quero pegar aquela gringa né aí mano já cheguei já eu peguei a brasileira e o meu green card mas eu vou te falar uma parada parece que brasileiro puxa brasileiro irmão ruxa mano nossa velho é não consegue fugir não mas eu vou ter que contar isso para vocês conta vai pensando mano aí beleza aí fiquei nessa né pô cara tá aqui baixa o tinder né já vai lá tinder só as americanas está lá swipe right swipe left pá aí conheci mas acho que não foi nem no tinder minto não foi no tinder a gente foi numa festa lá favela worldwide uma que teve aí não sei se você não chegou aí né não foi uma festa que teve aí também uns brasileiros e tal e aí era uma semana antes do meu show e aí eu tava com os amigos também brasileiros e os cara tava chegando na galera ou tipo my bro fernando gonna have a show tomorrow bababá começou a convidar todo mundo aí chegando nas gringas e tal conversando e tal aí mano nossa tinha uma mina muito gatinha ali pai eu nem troquei resenhei muito que ela tava indo embora é aniversário da amiga mano aí vai vendo irmão nossa velho olha olha que aí beleza conheci a mina não beleza peguei a mina maravilhosa irmão maravilhosa aí conversando ela foi super simpática vamos sair não sei o que lá marquei um jantar com a mina você quer que eu te pegue ah I would love to be picked up ia adorar que você me pegasse não sei o que fui peguei lá na casa dela onde a gente vai vamos comentar o lugar pomba vamos tomar umas beleza peraí deixa eu fazer uma pausa então você tá até o momento tá achando que era americana não ela era americana ela era americana ah tá 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 não vou te surpreender com o que eu vou te contar tá aí até então tipo assim mano a mina super gentil super educada super na minha aí eu falei nossa velho estourei mano vou dar um meizinho já tô fazendo minhas malas já vou mostrar velho e aí tipo sei lá tipo bacana assim sabe não vim também pra isso querendo ah pá conhecer alguém e tal mas acontece as coisas acontece as coisas acontece pode pagar acontece e aí mano fui sair com a mina tudo lindo irmão massa a mina a gente me levou num karaokê cantamos no karaokê foi da obra pro roletop devolvi ela na casa dela e tal ok aí trocando ideia com a mina pá conhecendo a pô adorei vamos ver de novo não sei o que lá vamos e bibibibi e aí tipo ela ela resenhando é não sei se foi o jeito que eu falei também tipo ela meio que achou assim ai eu não sou uma menina de uma noite só e tudo bem falo assim não mas eu nem tô procurando isso nem te julguei por isso e tal vamos sair tomar alguma coisa continuar bibibibi aí ela virou pra mim mano velho depois vou te mostrar essa resenha ela foi assim a mano eu acho que a gente tá procurando coisas diferentes não sei o que lá, I'm looking for a man that provides me tipo, pô, eu tô procurando um homem que forneça, né, basicamente isso, e aí eu tipo, tá, provide you what, tipo, pô eu posso te prover bons momentos lealdade diversão, carinho tipo, meio que brincando com a mina ela falou assim, ok but I need more than that ela falou pra mim e até então, tipo, antes de eu falar isso com os eu contei pros brothers que eu ia sair com ela pros amigos que estavam lá, aí os caras, é, mano a mina americana, a mina vai te levar no puta restaurante, você vai gastar mó nota, já se prepara aí que a mina, aí eu falei, acho que não, mano, a mina é mó de boas suave, não sei o que aí beleza, fui no japonês ok, pô, paguei a conta tal, aquele padrãozinho, né, básico gentleman, tá ligado, né e aí, ok, aí, mano aí eu perguntei pra ela, pô, mas no curso, ela falou pra mim mas eu quero mais do que isso eu falei, caralho, mano, mas na lata tipo, o que mais você quer do que carinho amor, respeito, lealdade diversão, o que mais você quer com isso mano, a mina pegou e mandou o link do cash app pra mim, velho tipo, o link, eu falei velho, que interesseira caralho, viado, maldita do caralho porra, não teve mínimo mínimo filtro, viado ela mandou o link, só e eu achei que ela era, pô, ela falando pra mim pô, eu trabalho, eu tenho o sonho de ser atriz e não sei o que lá mano, tudo uma conversa que eu falei nossa, essa mulher é muito da hora mais velha, tá ligado aí eu falei, filha da puta, mano me deu o golpe, tipo, toda doce delicada, querendo me dar o golpe caralho mano, ela mandou o link do cash app tipo assim, irmão, eu nunca vi isso na minha vida tipo, na minha vida porque beleza, interesseira tem em qualquer lugar do mundo, mas nós é macaco velho, né tipo, pô, quer a minha carteira e nesse jeito as pessoas também interesseiras não fazem, mas no Brasil é assim é, que no Brasil é aquilo, né elas são interesseiras de bebida, né no Brasil é de status, né, de hype botou o combão ali na mesa acabou exato mas, mano, tipo, a mina parecia ser zero zero esse naipe, tá ligado ela só pegou e mandou o link do cash app pra mim, mano ah, tipo, o que você quer que eu faça com isso? tipo, tá ligado? aí pior que, pô, me bruxou na hora, né, mano nem comecei a puxar muito mais assunto tipo, pô, você quer o que? que seja seu pai, velho? tá louco você quer um sugar daddy? mano, mano eu me tinha 8 anos não começamos agora, né, mano eu aqui preciso de uma sugar mama, caralho não é, tá ligado? mano, mas o bagulho é que é que assim, falam que eu só cheguei na Califórnia e sempre fiquei aqui mas meus amigos que são de outros estados falam assim, mano as minas de outros estados tratam a gente, mano pô, brasileiro e as minas da Califórnia é um pouco diferente, tá ligado? mas, irmão, eu fiquei de cara assim tipo, não tive reação do que falar, mano eu falei, pô, what else do you want? ela mandou, só mandou assim o link cash app dela eu falei, are you serious? aí, falei, ah, mas ela nem respondeu dei um fórum também ah, off, deixa off sai daí, meu filho sai daí mas fora isso, irmão tá ligado, mas é o treino mexe em marcha, vi esqueça tudo as minas brasileiras vêem você artista em cima do palco também ah, mas isso sempre mano, eu sempre fui muito na minha mano, tá ligado? eu sou um cara que nunca me vislumbrei com esse lance ah, status hype sabe? isso na verdade é algo que eu corro assim sabe? tipo, essas mulheres do meio e tal rola isso em qualquer área né, mano? sim tipo, tem um nome interesseiro, mulher interesseiro acho que interesse acho que é mútuo, sabe? mas esse lance tipo assim ela pediu grana assim mandar o link só faltou mandar com o valor tá ligado? é, tipo o que que é isso? tipo, porra quase que eu perguntei assim what services I'm paying for? eu tô pagando pelo quê? o que que eu tô pagando pelo quê, mano? que eu não tô entendendo o que eu falo é tipo assim você querendo ou não você tem um status, né? você tem uma parada que chama muita atenção imagina os caras num rolê os caras fecham vários combos olha os bagulhos lá vem com um chafarizinho lá com os foguetinhos pum, mas você quando você sobe no palco mano, a atenção toda é sua, velho sim e pra você lidar com toda essa essa visualização da mulherada não, não só da mulherada até da rapaziada também que às vezes fica crescendo o olho e tal mas irmão como eu falei foi algo que tipo eu tenho isso desde os 15 anos, sabe? então tipo desde de cedo eu já eu tive muito isso se você ir no YouTube pesquisar era papo de tipo assim você comentar que vai no shopping almoçar e ia 30 minas, mano ficava filmando eu almoçar era doido só que era coisa de adolescente, sabe? foi aquela época então tipo eu já passei por tudo isso entende? então tipo esse lance de ai, pô subir na balada um monte de luz e gastar dinheiro com isso já foi a minha época sabe? não te deslouja mais eu quero viajar eu quero sabe? conquistar minhas paradas experiência não quero ficar torrando porque quando você torra quando você tá num hype mano você tá cercado de todo mundo que tá sorrindo pra você e não é seu amigo todo mundo gosta de você exatamente então tipo eu já caí muito nessa ilusão sabe? já fui muito traído por amigos e mulheres e enfim pessoas próximas de mim então hoje eu sou um cara muito low profile sabe? tipo mano eu gosto de ganhar minha grana e viajar e passar bem entende? não ser esse cara que tô lá querendo mostrar algo que eu não sou tá entendendo? então balada tipo eu não sou esse tipo de pessoa mais mas é óbvio que quando você tá no palco você tá no show eu tô fazendo o que eu gosto obviamente all eyes on me tá ligado? como foi lá no sábado você vê pô tava cheio lá tava cheio a galera cantando e eu desci pô todo mundo pô não conhecia seu trampo que animal então pra mim isso é uma motivação a mais tá ligado? eu prefiro muito mais alguém chegar e falar puta maneiro que da hora do que aquele cara que vem tietando aquela mina que vem porque a gente percebe né mano sabe quando a pessoa só tá ali pra querer um pedaço entendeu? sim pode querer precisa de uns anos aí pra pegar essa maturidade pra perceber quem é quem é exatamente pô mano mas tipo assim eu acho muito fera porque mano você tem isso há muito tempo igual você falou né você dá pra colocar 13 anos sei lá e mano do dia que a gente bateu ideia lá a primeira vez que a gente se conheceu tal 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 você sempre foi pô mó da hora a gente chegou pra caramba e tal então tipo isso dá pra ver que não subiu pra sua cabeça nunca tá ligado? então mano parabéns por isso daí tá ligado? dá pra eu sou assim mano tá ligado? tem muita gente eu sei de onde eu venho eu sei dos meus valores sabe? eu acho que não é dinheiro não é status não é fama que vai tirar meus valores tá ligado? com certeza essa é a visão que muita gente precisa ter e que nem sempre consegue pegar né mano? quando a rapazinha lá pagando pra estar nos holofotes fechando coisa pra caralho você tá lá e tá suave e hoje tem muita gente né? faz tempo acho que desde sempre na real né? tipo aqui hoje eu acho que com internet com esse lance de pô todo mundo quer virar youtuber todo mundo quer ser famoso então acho que é mais né mano? ter acessibilidade e tudo mais mas eu nunca fui esse tipo de pessoa não mano porque pra mim aconteceu natural eu nunca fui o tipo de cara que com 14, 13 anos quis, quero ser famoso nossa forçou a parada tipo aconteceu achei maneiro e tamo aí hoje eu quero que minha música chegue pras pessoas eu também tô repaginando muito do meu trabalho porque eu vejo muitas pessoas no Brasil os caras fazem toda a mesma coisa cabelo na régua lacoste jacaré tá todo mundo cantando a mesma coisa sabe? o mesmo beat e da hora tipo acho que cada um tem que passar sua mensagem do jeito e do meio que ele tá inserido mas eu acho que tipo eu falando de mim eu meio que cansei de ficar falando toda hora não sei ah esse ou carro ou festa ou esse tipo de coisa então eu tô focado em em escrever coisas que eu tenho muitos tipos de música mano muitas músicas muitas letras são cabeça muitas letras que eu escrevi há uns anos atrás que até hoje ô mano puta eu ouvi aquela sua música lá e tal e essa música ajudou tive um irmão que passou por essa mesma coisa ou nossa eu passei por isso com a minha mina caralho isso é a maior motivação mano tá ligado? no final do dia é isso que conta né? é isso que conta mais do que qualquer coisa então eu tô nesse período vou voltar pro Brasil tem clipe tem música músicas com outras caras tá ligado? então acho que por mais que a indústria tá pedindo a galera tá consumindo esse tipo de coisa eu não sinto a necessidade de tipo puta eu vou fazer isso daí porque eu preciso de dinheiro ou porque eu quero fama eu quero um número mano eu caguei se o clipe vai ter um milhão vai ter dez milhões vai ter mil tipo foda-se tá ligado? eu quero fazer um negócio verdadeiro que eu vou me sentir à vontade de tipo assim cantar pra minha mãe cantar pro meu sobrinho cantar pro filho da mulher ali cantar pro cara mais velho passar a sua verdade passar a minha verdade tá ligado? porque eu achei muito fácil mano todo mundo cantando é todo mundo cantando a mesma coisa o mesmo flow a mesma parada tá ligado? pode crer então eu tô nessa fase você sente uma diferença gritante de composição no Brasil pra aqui na gringa? eu sempre falei inglês assim sabe? eu gosto muito de me comunicar inglês eu até já achei que eu então eu já vou mandar outra pergunta que eu ia mandar você tem umas músicas em inglês? quer fazer? como que tá essa parada? ontem eu fiz uma música em inglês com a Angel B ontem eu fui pro estúdio com a Angel B com o Chris é eu não postei você não postou você tava no estúdio ontem? é mas não acho que eu devo ter postado uma préviazinha ou outra não a préviazinha acho que não você postou só o beat eu conheci esse cara o Chris mano maluco americano songwriter producer e tipo eu não sei se vocês conhecem um pouco também da minha caminhada mas há uns 4 anos atrás eu abri minha produtora eu, Caio Passos e mais o nosso antigo sócio então tipo que foda no Brasil há uns 4 anos atrás ninguém sabia o que era royalty ninguém sabia o que era era dinheiro do Spotify e eu falei pra vocês me formei em produção musical então tipo eu aprendi há uma cota atrás há uns 5, 6 anos atrás todo esse universo backstage da música tá ligado? registros direito autoral intérprete obra fonograma qual que é a porcentagem pra cada um tipo pro beatmaker ganha quanto o intérprete ganha quanto o compositor ganha quanto a editora ganha quanto então acho que na verdade foi esse conhecimento foi o que me poupou de tipo eu já tive a oportunidade de assinar com gravadora assinar com produtora famosa só que sempre na hora do vamos ver eram os contratos abusivos que tipo assim porra mano eu escrevo minha música eu faço meu clipe eu banco a minha parada tá ligado? vocês vão tomar 70% meu tá ligado? então tipo pô só mas a gente vai te dar assessoria a gente vai te dar que assessoria? pra que? tipo assim tá no papel que você vai me dar assessoria? qual que é a assessoria? você vai me botar no Raul Gil no Faustão no fulano tipo assim eu quero isso no paper irmão tá ligado? então tipo eu sempre fui esse cara assim tipo assim velho você não vai me passar a perna mano pode crer entende? então as vezes isso pode ter sido tipo sei lá não vou falar ruim mas assim as vezes eu poderia estar famoso estourado bombado no Brasil inteiro mas as vezes muitos dos artistas que estão bombados estourados e você acha que é o cara super mano irmão o cara ganhou um salário ali da produtora e é isso enquanto o empresário dele o dono da produtora tá ali nas Ilhas Maldivas quitado de Versace da cabeça aos pés com casa em Orlando isso aí o cara tá ganhando 30 mil tá morando no Tatuapé tá dirigindo um I30 tá bom pra ele tá bom pra ele ok cada um é cada um mas eu ia me sentir puto da vida de saber que tipo assim eu tô fazendo um monte de show eu sou a estrela do show e é o meu manager tá ligado? que tá super estourado e essa é a realidade da maioria dos MCs mano eu ia te perguntar isso agora se esses contratos abusivos é verdade mas eu assisti um filme é o que mais tem você não viu o Kevin quando ele falava vou sair da GR6 quando o Pedrinho falou é não sei o que por que você acha que essa galera começou com essa mentalidade porque porque que vários estão criando produtora também exatamente entende é porque é isso porque quem que manda no dinheiro sabe mas é aquilo o que você quer você quer é uma pergunta sempre fácil você quer 1% de 10 milhões ou você quer 50% de 10 mil tá ligado? fica aí a dúvida 1% de 10 milhões óbvio tá ligado? então tipo é isso as vezes os caras se vislumbram sabe ah mano eu prefiro eu quero 30 mil por mês aí na minha conta tá ótimo 30 mil reais um médico não é 30 mil reais por mês tá ligado? só que é isso você tá ganhando 30 mil o maluco ali atrás de você tá faturando 300 mil todo mês quando você ganha 30 você acha que isso não pega muito na na ignorância das pessoas na ignorância não saber o que os caras vão falar ó vai ter tem esse e esse contrato eles vão falar mano ele fala ó eu te ofereço isso é a ignorância de um e a malandragem de outro tá ligado? é aquela coisa quem não quer viver o sonho é aquilo mano você quer viver seu sonho você tem que pagar um preço esse é o preço só que aí é aquilo pô você fica 9 anos no contrato você fica tipo às vezes quer mudar e aí os caras brigam e hoje tá mais maleável você tá entendendo? mas já rolou muita treta mano e muita treta que tá aí a galera tá explanando também tá explanando exatamente exatamente tá explanando e quem começou com essa onda tá ligado? foi lá no meu estúdio porque antes ninguém e quando a gente lançou a sete sexta de três eu e o Caio a gente começou com isso a gente começou a receber outros artistas Pedrinho começou aí no estúdio o primeiro álbum de trap do Pedrinho foi a gente que fez caralho MCGP Hype Iranhas Hype Iranhas foi a gente que fez os primeiros singles Gelando Copo que tem mais três segundos porém ver elas no estúdio tem o meu feat e tudo mais só que é um meio que tipo assim eu entrei nesse meio sendo empresário sendo o manager dessa galera toda e eu deixei minha carreira de lado então eu enfrentei muitos perrengues e muitos desafios e muitas coisas que tipo que eu passei que tipo quase me fizeram largar a música sendo bem sincero com vocês sabe e é aquilo né é amigo virando as costas é amigo disfarçado de inimigo é gente só querendo sugar aí entra aquilo que eu falei pra vocês no começo aqui de tipo assim pô às vezes você nossa o cara é o puta artista fudido gosta de você aí você convive com o cara você fala mano que Zé Ruela que cara escroto mano sabe que máscara que o cara usa então eu usei todas essas experiências mano pra meio que moldar eu como artista pra fazer assim ó mano putz eu sou isso eu não quero ser isso jamais tá ligado então tipo hoje tô trilhando minha caminhada tô mais focado na minha carreira do que em lançar outros artistas a gente assinou outros artistas eu tinha tipo quatro outros artistas lá na gravadora também e é um treino que é foda né mano que você tá lidando com pessoas com egos com sonhos e você tem uma responsabilidade eu senti essa responsabilidade mas aí começou a me encher o saco porque o artista ia lá no meu estúdio e eu proporcionava tudo mano aqui por exemplo assim mano eu vou bancar seu clipe eu vou bancar a produção musical eu vou te dar contatos e o que mais rola nesse meio é ingratidão mano tá ligado aí a pessoa sobe pra cabeça ai mas a fulana tá copiando a minha música a Mirella copiou a minha música tipo vai lá processa a Mirella tipo assim amigão tipo você é uma formiguinha você quer brigar com o tubarão sabe tipo porra vai calma mano vai na humildade faz o teu vai acontecer e eu tive que limpar muita bosta dos outros tá ligado e aí acabou que meio que eu preferi fechar o meu estúdio e focar em outras paradas fui morar no Colorado nessa meia época o ano passado sempre gostei muito de cannabis irmão sabe cannabis é algo que pra mim é música e cannabis tá ligado é algo que eu gosto muito inclusive é um assunto que tá tipo muito em pauta no Brasil esse lance de cannabis medicinal você conseguia tudo legal prescrição médica tá ligado então é algo que até tô falando com isso eu tô com uma parceria comercial com uma marca que é gringa que tá lá no Brasil então tipo pô o nego vê você fumando você recebe várias críticas tipo porra no Brasil mas o cara tá fumando até tava conversando isso com um amigo tipo assim pô mas uma semana o cara tá na igreja na outra semana o cara tá fumando maconha tipo assim gente a cannabis ela não é só pra você fumar e ficar doidão e ficar falando bosta ou curtir um rolê sabe a cannabis tem uma propriedade medicinal que te ajuda com inúmeras funções do seu corpo sabe tipo TDAH depressão digestão até problemas mais sérios como tipo glaucoma epilepsia tá ligado inúmeras coisas e a galera não entende o que falta no Brasil é informação tá ligado então eu tô nesse processo de mostrar pra galera que olha tipo assim mano isso aqui é medicinal tá ligado não tô fumando maconha pra ficar doidão o que deixa doidão é o THC tem o CBD tem o CBG tem o Delta 9 tem inúmeros canabinoides que o cara a pessoa não sabe o que que é isso a pessoa vê você fumando uma flor ah nossa é mó maconheiro vagabundo tá ligado tipo pô o cara tá postando tá louvando a Deus e tá ali na balada ali e tá fumando maconha tá ligado tipo porra pra gente que sofre de ansiedade tipo o que que você prefere mano tomar um monte de pílula aí de um monte de antidepressivos e você fica porque no mongol o dia inteiro quem toma sabe quem toma sabe tipo ataque epilético né que toma pra relaxar né exato você tem esse vídeo você joga fora todas as pílulas pra tomar mano um óleo ali duas vezes por dia e te ajuda é CBD é CBD eu alisou um vídeo né de um menininho que teve uma paradinha e tal já tem vários pode crer isso tá muito em alta hoje em dia tá ligado então tipo eu tô inserido nesse mercado eu fui morar no Colorado como eu tava falando conheci ainda mais esse mercado de extrações fui lá trabalhei numa fazenda tá ligado conheci todo esse universo e aí voltei pro Brasil tipo organizei minha vida tá ligado falei pô mano e eu tava também num relacionamento namorando tava naquela bolha ali aí agora que eu tô tipo fortão de novo voltando focado em mim focado na minha saúde focado na minha saúde mental nas minhas músicas tá ligado eu tava meio que tipo meio que apagado também né quem nunca namorou aí sumiu do mundo fica off né acontece acaba acontecendo mas agora o país tá online só não pode tomar golpe né das gringas só não me venha me pedir pix cash app não americano não o que não vai rolar as brasileiras são as melhores não tem jeito desculpa gringas mas como é que você era o cara do rock né naquela época como é que o trap entrou na sua vida irmão então na verdade o rap em si sempre esteve presente na minha vida tá ligado mano eu sempre fui um cara eclético sempre gostei de tudo e na época lá criampa 12 anos começa a ouvir eu sempre gostei muito de racionais tá ligado facção central aí eu ouvi aquelas músicas e tipo era totalmente diferente do que eu costumava ouvir e aquilo me chamou eu gostei tá ligado sabotagem racionais facção central detentos do rap eu já ouvi aquilo e gostava e aí sempre gostei de ir em roda de rima conheci o Predela morava na Pompeia a gente era tipo vizinho de rua então antes de Costa Gold antes de toda essa parada a gente já fazia rolê junto galera ali da Pompeia rolava tipo uma batalha de rap ali na PUC que era bem famosa chamava Labuta foi ali que eu comecei a colar pra rua comecei a colar em batalha de rap ver aquele movimento todo e fazer freestyle com os brothers essa era a parada tá ligado o negócio era tipo assim juntava assim com o brother que gostava também ia todo mundo pra minha casa soltava a bitch maconhada minha mãe não tava em casa viajava era daquele jeito foi ali que tudo começou tá ligado você começou fazendo rima comecei fazendo rima freestyle e tal que foda tamo aqui no podcast e o bagulho é desse jeito e nós fazemos um rap um trap fuma uns becks tá ligado e aí começou desse jeito e aí o predela me influenciou muito tá ligado o predela foi tipo o principal cara a gente fazia show junto antes de Costa Gold ia pra Vila Madalena cantava nos barzinhos então ele foi um cara que me ensinou muito sobre essa cultura do rap e eu comecei a escrever comecei a fazer minhas músicas jogar fora jogar na internet e quando eu conheci a mina firmeza foi aquilo foi tipo assim da noite pro dia uma semana música bombando e duas semanas depois eu preso e aí aconteceu tá ligado e aí foi assim irmão aí o rap entrou na minha vida assim eu comecei a fazer covers de rap comecei a frequentar rolês de rap conheci a galera do rap e aí foi indo mano tá ligado só que quando eu lancei o meu estúdio foi aí de fato que tipo eu porra fiquei brother dos caras do Haikaz conheci os MCs conheci caras de outros caras famosos tá ligado começava a roleir com um roleir com outro e me inseri a galera me conhecer conhecer meu trampo foi a partir daí mano muito foda eu escutava muito Haikaz mano muito Haikaz muito Costa Gold eu tenho música com o Spinardi e com o MC Pedrinho é eu o Spinardi e o MC Pedrinho tô com a gangue várias blunts eu já ouvi essa música eu já ouvi essa música tá chato com a gangue nós chapando essa música que foda que da hora nesse meio artístico aí mano que você tá vivendo hoje qual é o cara que você fala mano esse maluco aqui é tipo assim é uma inspiração pra mim é o maluco que eu me espelho tá ligado cara Brazuca já teve acho que minha maior inspiração na música brasileira é o Chorão do Charlie Brown assim ele como artista como pessoa sabe gosto muito dele me identifico muito quando ele morreu eu fiquei mal como se tivesse sido alguém da minha família tá ligado é que a gente viveu numa época quando o Charlie Brown era um pica né é mano acho que até hoje acho que pra nascer um outro Charlie Brown vai ser difícil é que essa geração a geração mais nova já não conhece uma Charlie Brown não é muito né a gente vai fazer 10 anos já esse ano 10 anos e cara mas hoje da cena atual mano um cara que também eu conheci já abri show já tive oportunidade de conhecer pessoalmente pra minha referência não só como artista mas principalmente como pessoa é o Matuê tá ligado ele é um cara mano extremamente educado extremamente respeituoso todas as vezes que eu colei com ele tipo assim ele nem sabia quem eu era nem sabia a minha música tipo veio cumprimenta ele é muito da hora tá ligado e fora como artista também né mano ele é muito versátil ele toca tudo sabe ele produz também é visionário a 30 pra 1 pô olha todos os artistas que ele tá lançando o Teto o Will tá ligado os produtores que colam com ele o moleque é visionário né mano eu gosto bastante dessa gangue dele desse movimento dele ele é completão né mano porque você não vê tipo assim muita polêmica do Matuê a única coisa que você escuta na internet é o Matuê tá ligado você não escuta tipo você só escuta do artista tá ligado você escuta da pessoa ele sabe separar muito essa parada tá ligado teve só uma tretinha recente aí dele mas você vê como ele é as galera mas você vê a diferença olha isso mano a galera vai tomar ei Orochi vai tomar no cu no show e ele não para ele não acha legal pô o cara tinha tudo pra isso mesmo se sentir o cara pô você acha que não vai se sentir todo mundo te exaltando e ele não isso me admira muito é isso realmente isso me admira muito porque você sabe que mano ele é o cara ele é assim mano entende pode crer eu admiro muito isso mas pô o Brasil tá lotado de artistas fodas mano tá ligado galera do Nordeste vindo muito pesado mano acompanha essa cena do Nordeste eu gosto muito da estética dos caras mano de fato e assim eu não sou trapper você falou ah do trap eu gosto do beat eu gosto da onda o que eu não curto é isso eu não acho bacana ficar falando de droga de pai de influenciar a molecada influencia muito né mas é o que eu falei tipo cada um tem um meio cada um tem uma vivência tem uma criação tá ligado então eu acho que eu como artista eu quero sempre mano sabe levar a vibe ir lá pra cima influenciar a galera acho que não é errado você falar de conquista você ostentar entre aspas mostrar que não é ostentar né mano é mostrar que tipo assim quem não tinha hoje pode ter e como ter tá ligado é mostrar que venceu né mano mostrar que tá na caminhada mas não mostrar que venceu porque fez tal coisa ou porque precisa de uma arma ou precisa entrar pro crime mostrar que é possível né mano tá ligado mas você não acha que essa música também tipo assim música que fala um pouco mais de ostentação você não acha que é uma música mais direcionada porque tem a música pra aquele maluco que tá lutando tá ligado falar tipo assim muita fé que amanhã vai chegar e tal tal e tem a música do cara que chegou porque tem aquela galera que também viu de baixo e chegou e ela não vai se identificar naquele cara que tá na luta tá ligado ela tá no outro patamar então precisa ter esse tipo de música pra falar tipo pô hoje eu consegui foi muita luta mas eu cheguei é por isso que eu acho que tem espaço pra todo mundo todo mundo que chega pra agregar eu acho que tem espaço e a música é muito sentimento né mano é muito o que você tá sentindo na hora é energia mano quando você bota a sua energia o negócio é verdadeiro mano outras pessoas vão se identificar tá ligado às vezes você tá cantando que você tá com o carro que não sei o que lá que você fez tal coisa tipo mano o maluco não vai se identificar tá ligado não é a realidade dele entende é só o trocar de música trocar de artista e vida que segue vou te fazer uma pergunta meio embaçadinha você acha que o que o rap assim a cena hoje hoje que tá em alta no Brasil é muito trap né você acha que o trap ainda alcança o tipo o nível do funk de visibilidade de altura com certeza só você ver e fica um pra um assim é ficar de igual assim também não sei quem sou eu pra falar né mas tipo eu acho que o trap muitos artistas como o Matuê Felipe Hatt o Jonga todos esses principais artistas hoje no Brasil que carregam uma bandeira levanta e tem legiões de fãs eles levam o rap pra um outro pra Tamar né pro mainstream sabe isso é muito importante isso é uma conquista então eu acho que essa pessoa que tá brigando porque fulano copiou porque fulano fez aquilo porque fulano ah o cara tá roubando não sei o que sabe tipo eu acho que essas pessoas estão brigando por uma coisa insignificante porque quanto mais espaço quanto mais coisa não era isso que a gente sempre brigou não era por isso que o rap veio pra bater de frente com o sistema pra ter espaço queria visibilidade tá ligado mas eu acho que hoje até a própria galera o próprio Racionais já falou sobre isso o Mano Brown acompanha tudo que o Mano Brown fala os caras estavam com a SQB agora o Mano Brown postou esperamos por 30 anos por esse encontro sabe você não vê o Mano Brown falando que o fulano tá falando os caras são na D os caras tem postura os caras tem uma mensagem ele sabe quem são eles me deu exato entendeu então acho que se você sabe quem é você mano pra que que você tá aqui é só você mano botar o carrinho na pista e tem certas coisas que passam despercebidas mano sabe deixa você ver até os próprios caras grandes aqui tipo sei lá o Drake o Drake tá meio queimado né também no Brasil foi fez mó mó cuzão mas tipo é um cara que você vê tem polêmica às vezes o cara nem responde mano nem tá preocupado pra que que eu vou dar atenção pra um negócio insignificante se eu já tô tô aqui na minha outra bolha sabe é o próprio Matuê é o Matuê mano o cara não tá em polêmica nenhuma quando tem o cara é extremamente imaturo maduro pra sair da melhor forma entende eu acho que é isso mano eu acho que o rap mano tem de tudo pra crescer e se tornar tipo cara o segundo gênero mais ouvido do Brasil porque querendo ou não hoje a gente fala que é o sertanejo né mas também o sertanejo é um pouco é bem regional também né é que o sertanejo querendo ou não ainda já foi tipo uma parada um pouco mais elitizada né tipo se o rap e o funk já viram já de quebrada né exato mas o funk ainda teve uma ascensão um pouco maior do que o rap né tipo assim eu acho que o funk explodiu mais né eu acho que o funk mano vai tomar uma proporção muito grande mais do que já tá porque o funk já tá no mundo inteiro né mano hoje todo produtor quer que nem eu tava lá no estúdio ontem cara ah mano não sei o que depois você me manda uns packs uns negócios de uns tchá 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 tipo os caras querem mano a Anitta tá sendo muito responsável por levar a Anitta é uma coisa absurda né absurda tipo o que ela faz é a Anitta é visionária mano por mais que eu tipo assim não acho que é o estilo de música que eu ouço e que eu me identifico mas assim mano eu tenho muito respeito pelo trampo que ela faz e o que ela faz pelo Brasil mano ela botou o Brasil no mapa irmão creio em ou não assim não botar o Brasil no mapa óbvio que teve vários artistas do MPB Djavan Roberto Carlos Jorge Benjord tá ligado que levaram a música brasileira mas desse patamar a proporção que ela tá fazendo pô mas igual você falou né o funk tá tomando uma proporção gigantesca mano tem música no YouTube com um bilhão de visualizações exatamente que há alguns anos atrás não batia nada não chegava nada então tipo assim tá criando uma proporção enorme realmente e mano pode falar você convive muito com produtores aqui também né ou não é eu conheci vários produtores aqui conheci o Casey o Castelo o Tel inclusive forte abraço aí Tel o Casey o Castelo o Beats brasileiros que tão morando aqui já há um tempo e conectei com eles também assim sem querer vibe ontem eu fui lá com a Angel B a Angel B ela é brasileira também já tá aqui acho que 10 anos 11 anos ou 20 anos não sei também agora acho que é 11 e aí ela tipo porra a mina já coreógrafa do Snoop Dogg já fez turnê com o Snoop Dogg dançando tem uma carreira inclusive beijo Angel você é foda fizemos um somzão ontem já vou soltar a guia aqui dos produtores né e aí tipo pô irmão eu tô 100% na pegada de vir aqui eu gosto muito de conhecer produtores novos mano tá ligado e ter a vibe com os caras aí no estúdio aqui a galera tem um pouco uma cultura diferente né tipo alugar não é que nem lá que todo mundo tem um home studio aqui os caras bookam a hora do estúdio e fica e fica eu ainda não tive a oportunidade de ir porque também tô na correria fazendo minhas coisas aqui a gente ia ter uma sessão hoje mas vai ser também no home studio mas é porra quero muito colar naqueles estúdios com aquelas mesonas né o negócio é outro patamar é aqui já gravou o artista tal deve ser muito foda né tipo eu nunca vivenciei essa parada tá ligado eu tenho até uma vontade de ir pra ver como que funciona assim mas eu vejo as vezes os caras falando né acompanho muito eu gosto muito também eu vejo o pessoal falando mano tem dia que a gente vai num num estúdio a gente fica o dia inteiro sai sim com música é eu fico como assim sai sim com música tá ligado é tudo a questão de vibe irmão bater a sintonia com o produtor sabe tipo puta já teve estúdio em São Paulo que eu fui e o produtor tá com mó cara de bunda lá tá ligado na má vontade do caral e mano você se sente à vontade porque é energia né mano é aquilo se você tá cercado você tá viajando com a pessoa a pessoa tá toda hora estressada toda hora reclamando toda hora falando merda vai zoar a tua vibe também você vai ficar estressado você vai ficar a mesma coisa mano música eu acho que tudo tudo é energia tudo é ato meu irmão tá tudo vibrando mano entendeu música é totalmente isso tá botando tá tirando do universo ali do plano espiritual pro físico tá ligado então tudo é vibe mano eu acho que também às vezes nem precisa de droga nem precisa de bebida nem precisa fumar maconha é mais energia o cara vem e foi a mesma coisa ontem mano ontem foi puta foi o exemplo perfeito cheguei lá na casa mano o cara muito sangue bom só mostrando o beat foda trocando ideia e gostando das coisas que eu tava mostrando pra ele ou gostando dessa aí fica fácil mano fica gostosinho tá ligado é isso que eu queria te perguntar e como que geralmente é assim chega com a letra e depois vem o beat ou solta o beat vem a letra não depende como que funciona depende velho pra baixar o beat certo não tem um patamar mano às vezes os produtores mandam ó esse aí é meu catálogo de beat eu não gosto de fazer assim tá ligado porque tipo porra beat posso botar no youtube aí na minha casa e ficar vendo eu acho que esse lance de você tá junto e fazer a parada do zero e acontecer na hora deixa dar ali colocar aqui é entendeu ah vamos entendeu tipo e eu sou muito versátil e rápido sabe às vezes eu não preciso tá com nada pronto mano eu só crio a vibe e eu faço na hora tá ligado é assim que eu fiz a vida inteira é difícil às vezes eu chegar escrevi tal coisa antes na hora tudo na hora me dá o beat aí eu começo a ver a melodia do que sai da minha cabeça aí eu começo a cantar tipo meio que um inventando uma língua tipo to the wall let's get y'all aí eu vou tá ligado aí eu vou destrinchando botando escrevendo a letra tá ligado mas é isso é tudo vibe mano caralho solta o beat vamos aí o cara chega com uma ideia aí eu bota outra aí fluidez tá ligado pode crer não sou muito tipo de cara que fico ali na minha casa ah escrevi um negócio wow não eu gosto de ouvir uma melodia e tentar no estúdio e criar a parada na hora sabe pô mano queria muito ver como que é uma parada vamos embora os microfones aqui agora tá ligado solta um beat aí eu falei vai Gui vamos testar o microfone comecei a fazer a batida de funk faz a rima aí nossa péssima e o maluco faz a música na hora não mas é vibe foi o que eu te falei vibe mano às vezes você pode eu não sou o cara do freestyleiro tá ligado agora se eu tô na vibe aí aí vai que vai eu quebro irmão tá ligado mas às vezes você chega um cara ô faz uma rima aí você não tá na bosta não vai não vai e outra tem que ter uma batidinha também né é tem que ter uma batidinha pra também ouvir ele começou a rima se eu soubesse fazer um beat eu tinha soltado aqui pra você eu te falei às vezes é tudo vibe mano às vezes não precisa nem do beat você tá ali com os brothers todo mundo doido começa a fazer eu gosto muito de acompanhar a batalha de rima mano é eu gosto muito não é muito minha pegada mano é porque tipo na pegada os cara é sangue no olho né mano tá olhando pra você assim mano não é não sei o que seu magrelo e vai e volta os cara solta um logo não é possível esse logo já vê que esse logo é não é possível é adrenalina irmão tem vários fristaleiros monstros no Brasil tem muito mano o próprio Orochi saiu de batalha de rima é ele campeão nacional né 2015 inclusive ele acabou com tudo na final mas tipo assim eu vejo tipo eu vejo sempre todo mundo falando ah o pessoal fica no tiktok vendo mulher mano meu tiktok é batalha de rima mano eu fico direto ver elas juro mano eu gosto muito de ver eu não sei fazer nada mas eu gosto muito de ver mas mano muito falo Fih quando você for fazer uma vez quando você voltar pra cá ou quando eu estiver lá em SP eu quero colar com você pra assistir mano só pra ver tá ligado fica quietinho na minha ali pode colar e estúdio é isso mano é vibe tá ligado chama um dois três amigos vai lá fuma uns back toma umas curte o som é a energia da sala que faz o negócio sair entendeu é assim que acontece mano é assim que acontece eu vejo que eu vejo tipo assim a galera a galera brasileira né tipo mais o público o estilo mais mais de quebrada eles pegam muita referência daqui dos gringos americanos né do hip hop aqui e tudo mais e o inverso acontece tipo assim a galera daqui olha pro Brasil e fala pô tem uns beat bom a galera daqui porque eu sei que tipo assim o pessoal sei lá tipo a música tipo Bad Bunny tem umas paradinhas que puxa do Brasil né eu conheci eu conheci um artista aqui ele tava lá no show inclusive também o Jay Rosado shout out Jay ele é americano mora aqui em Los Angeles e tipo eu já vi também umas músicas dele que as vezes puxa meio pra um lado brasileiro mas eu acho que isso é a influência do Brasil estar bombando é exatamente isso e o cara gostar e porra é inteligente né pô tá bombando quero fazer um negócio assim tá ligado então eu acho que com certeza rola tá ligado é a mesma coisa pô o que tá o que bombou aqui chega no Brasil sempre atrasado né o que tá bombando lá aqui nos Estados Unidos o cara já faz há muito tempo mas eu acho que agora com certeza mano foi o que eu falei pra você ontem eu fui no estúdio o produtor me mostrou tipo uns 3 beats com a pegadinha misturando uns drill então assim tá em alto irmão o Brasil tá numa APA de fato velho de fato eu fico feliz em ouvir isso assim em saber disso a gente vê também isso na prática né mano que tipo assim pô tem muita música eu escuto muito mais música brasileira do que música gringa tá ligado atualmente assim quando eu era mais novo eu estava mais daqui só que mano eu tô aqui às vezes no carro tal 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 e eu coloco muito funk trap o que se rap o que seja tá ligado eu gosto muito de ouvir música brasileira por causa da batida também nossa mas eu vejo que tá chegando aqui nossa cultura é muito foda nossa cultura é muito foda o brasileiro é da hora muito foda tem muita coisa boa ali né muita perda pra ser lapidada ali né mano muita coisa boa mano o Brasil é um país que é o que eu falo eu gosto de Los Angeles já tive a oportunidade de conhecer Nova York Miami Orlando Colorado mas eu acho na minha opinião que não tem lugar como o Brasil eu gosto muito de São Paulo eu também muito de São Paulo é meu lugar favorito do Brasil é São Paulo porque tem tudo você quer ir numa balada na segunda-feira tem você quer comer uma parmegiana às seis horas da manhã só ir na Pompeia que eu vou te levar a Pompeia ali minha área irmão quase tudo chama Souza inclusive ó propaganda gratuita aqui hein ô seu Souza você vai me dar umas permutinhas aí no Souza mano é um lugar que é 24 horas não fecha nunca lanchonete Souza você vai seis horas da manhã você quer comer um PF tem e é maravilhoso feito na hora a gente falou lanchonete Souza a gente falou no episódio da Tati isso se a gente quiser comer uma feijoada em São Paulo a duas horas da manhã a gente acha a gente acha que é diferente daqui né mano o que você acha inclusive dos rolês daqui ontem eu já passei um perrengue saí do estúdio meia noite puta tomou reino de fome tudo fechado só McDonald's eu comi num tinha almoçado um hambúrguer falei ah não vou comer no McDonald's outro hambúrguer meu Deus do céu ficar constipado aqui né velho aí mano fui colei achei um japonês doido lá também velho um negócio que eu odeio irmão nos Estados Unidos é que tudo aqui é apimentado ah é eu também não gosto eu odeio odeio pimenta esse negócio que ai bro I can't go spicy eu odeio também pimenta e aí eu peço pra galera I don't want anything spicy like zero ok it's not spicy ontem eu passei por isso fui num restaurante coreano pedi o bagulho zero mano já fui seco ali na selga ali vermelha aí eu já até olhei falei assim ah eu pedi no spicy no spicy ele vai se confiar né irmão meti o bagulho na boca e aí eu vi mano e eu tava fiquei puto tá ligado porque eu pedia no spicy olhei na cara da mulher falei mano no spicy aí eu vi que ela também coreana ali já malem-malem falava inglês já duas horas da manhã eu falei ah não vou falar nada vai coitada dela velho era spicy spicy o que é é isso aí mesmo porra no spicy god damn mano você foi no Six Flags ontem né Six Flags sim mano vamos puxar essa resenha já bora mas o dia que a gente foi no Six Flags a gente foi duas semanas atrás a gente foi no Six Flags e a gente passou no Hot Davis Chicken tá ligado no o que o Hot Davis Chicken não conhece não conhece é um lugar que vem só pelo nome eu já passava longe então mas mas tem um dos frangos mais apimentados dos Estados Unidos é só que meu Deus eles vêm de 100 no Spice também tá ligado é aí a gente pegou e foi tal 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 e aí eu peguei e falei mano o meu é nada eles ficaram não o meu pode ser Miriam pá 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 eu falei mano o meu é zero zero chegou no a gente pegou no foi pro carro e foi pro parque no carro pegou assim mano o frango da corda escopa aqui véi aí eu olhei e falei ah mano acho que não veio sem Spice também tá ligado é fui comer suave esquece no Spice o bagulho é apimentada puta vou falar pra você que nossa eu comi mal esses dias poucos dias que eu fui mas aqui é foda mano é a alimentação é porque é só junk food né mano e muito mexicano mas mexicano até que é comida boa tem arroz tem as paradas comida boa mas aqui eu percebi que aqui é fast life né mano você tá toda hora na rua correndo tem que sair antes porque cada lugar que você vai é uma hora é traffic é trânsito pra caralho ainda mais ali em Los Angeles Los Angeles ali o centrão mano parece a marginal de São Paulo outra coisa que eu percebi aqui também é que mano quanto nóia que tem caralho isso é uma verdade que o pessoal não conta né mano é tipo assim é muito homeless mas assim é outro nível de homeless assim porque no Brasil você vai na Cracolândia no centro ok mas mano eu até filmei tipo doido doido no meio da rua mano com uma muleta não sei se era muleta que porra que era aquilo que o cara tava na mão aí os polícia passando e ele com o negócio na mão assim pros polícia no meio da rua aí eu passei também um outro dia passei e tinha um homeless peladão viado o cara tava peladão mano e vários muitos homeless mano no meu primeiro dia no meu primeiro dia eu tinha acabado de chegar aqui o Gui foi me buscar no aeroporto aí a gente falou um na rola na calça da fama suave deixamos o carro na rola de trás os polícia enquadrando o maluco pelado no meu primeiro dia eu falei mano mano mas o que essa galera tá usando é mano tá pesado é tipo o K9 que no Brasil chegou uns é isso aí sabe o que eu vi um cara no carro fazendo também que eu nunca tinha visto isso o maluco dentro do carro baforando balão vocês já viram isso? eu nunca vi isso e eu até vi no World Star tá ligado aquele o Drake do Drake que é do Drake Josh aí eu não sei se vocês viram mas o Drake sumiu uns dias aí ficou desaparecido aí tiraram um paparazzi e tiraram uma foto dele dentro do carro baforando um balão nossa eu não sei o que é isso também aí eu putz eu fui eu tava andando chegando perto da casa lá que eu tô ficando tinha um mano dentro do carro também baforando um balão mano o que eu já vi foi em San Diego ali no centro também tem uma rua ali que é só morador de rua é só nesse naipe e aí a mina tava aplicando no pescoço puta triste né irmão é triste porque a moleque falou que tipo assim as vezes o braço já tá tudo fudido eu já vi muitos documentários assim é triste droga é foda irmão infelizmente mano se atinge todo mundo qualquer classe social independente de sua cor de onde você venha droga é foda centrão de los angeles ali venice beach ali também venice beach é uma praia muito foda que é uma das praias que eu acho que tem uma vibe muito incrível assim mano isso me quebra o coração é muita desigualdade você vê tanta gente com grana tanto bilionário tanto visionário tipo algo que me incomoda muito é o lance da África como que a gente tem fome em pleno 2023 como que nego passa fome irmão sim mano é foda tipo gente com tanto e gente com nada com nada é é às vezes o cara que tá na situação de ruas não vou falar aqui ele quer tá lá mas tipo assim ele não quer sair eu entendo o que você quer dizer você entende o que eu quero dizer eu entendo muito eu também penso desse jeito ele tem um sofrimento tem uma situação naquele ah hoje eu vou virar drogado eu vou fumar eu vou ficar homeless tá ligado não é isso entende mas tipo porque tem também aqui nos Estados Unidos tem bastante também programa social de botar os caras na rua botar os caras na rua na rua tchê é um amigo sai da sua casa a última vez eu vou mostrar um negocinho aqui tirar os caras da rua não tem lugar pra dormir mas o cara não quer é a mesma coisa no Brasil tem até um incentivo pra morador de rua sair a questão é essa é a droga a droga fode com a sua cabeça quantos caras que eu pego e ando os negros tá falando sozinho ano passado Copa do Mundo fui assistir um jogo lá em Hollywood e aí parei meu carro assim numa rua que atravessava a calçada da fama mano eu fui atravessar a rua cruzando comigo assim passou um cara a milhão correndo peladão correndo correndo e dois policiais atrás dele tá ligado então já então já tô vendo que as drogas aqui as drogas aqui faz a galera ficar pelada manda essas drogas lá pro Brasil nas festas que eu tô indo vamos levar as drogas aí dá pras mina essas drogas tudo quer mais uma brecha? pode ser pega duas pra nós lá também quero uma boa é uma parada louca isso aí é uma coisa que não divulga ninguém sabe quem não tá aqui nunca imaginaria que é too much mano que é too much mais do que no Brasil e ainda falam que tipo assim São Francisco tá pior ainda eu não tive a oportunidade ainda de ir eu também nunca fui o Vitinho nosso produtor ele foi pra lá faz umas três semanas ele falou que assim tá absurdo lá tá mano mano tem um instagram que é só disso tem um instagram que é só disso é fatos em reais São Francisco e ele mostra a realidade do bagulho a galera entrando dentro do porque tem uma lei que protege se você faz um roubo até acho que é 900 dólares uma coisa assim você sabe dessa lei? eu sei dessa lei é bizarra né aí ele mostra direto mano os caras invadindo o mercado cantando um monte de coisa colocando uma sacolinha assim e vai embora e ninguém pode fazer nada ninguém pode fazer nada o seu policial chega o policial dá uma contravenção mano essa lei é bizarra tipo tinha uma época que viralizou alguns vídeos aqui nos Estados Unidos que o pessoal tava começando a deixar os carros abertos tipo assim porta aberta porta mala janela baixa pra o pessoal não ter que quebrar vidro e roubar mentira sim mano viralizou isso porque tipo assim o pessoal tava roubando muito e era mais isso tipo é não quebra o vidro já tá aberto já tá aberto pega o que você quer pegar e sai fora só não quebra o vidro tipo isso mano nossa que loucura doideira né bizarro que loucura mano olha irmão obrigado valeu cheers cheers pei eu tô na aguinha aqui eu tô na ressaca do final de semana ainda cheers cheers sou mais velho eu tenho que agora vai demorar mais pra demorar mais pra recuperar mas então voltando mano isso é bizarro bizarro e sei lá não vai entrar na minha cabeça nunca isso aí também mano é que sei lá eu sempre brinco falo com meus amigos mano o russo e o americano é o povo mais doido que tem é mano o americano é muito doido né mano você vai num rolê e o pessoal tá tipo em um nível absurdo assim você consegue os caras vai de pijama eu não sei se eu fui ainda num rolê só americano só americano é aqui a gente aqui mais pra baixo né de LA tem umas paradinhas que é mais americana lá também tem muita né mas é que tem umas que é mais tipo tem uns bagulho meio country aqui tá ligado então tipo assim umas pegadas meio diferente o pessoal vai largado mano tipo o pessoal vai de qualquer jeito aqui a gente tá do lado do México também né então tem bastante a cultura mexicana tem tem muito a influência mexicana aqui é forte você já veio pelos restaurantes é pelos restaurantes eu tô de restaurante mexicano você olha na rua tanto que mano se você falar só espanhol aqui você vive tranquilo tem um bairro é um pouco mais mais abaixo onde a gente tá em San Diego ali tem um bairro ali mano que é só mexicano é só mexicano que é bem na fronteira mesmo né eu não sabia é porque eu nunca parei pra olhar o mapa mas San Diego é Tijuana é Tijuana é grudar a Califórnia era do México né então eu fiquei sabendo isso eu não sabia os caras meio que fez um robô né os Estados Unidos falou pra nossa agora se reclamar pra pagar mais americana é foda não tem jeito não tem jeito o bagulho é literalmente o nome né Estados Unidos né os caras pegou vários bagulhos e juntou e foi nosso é mas Unidos naquelas também né mano é um bagulho que me incomoda demais esse lance racial é a divisão racial tá ligado é tipo quando eu vejo os caras sendo racistas ah go back to your country tá ligado e o cara tipo assim this is my country tá ligado eu nasci aqui é foda né tem muito muito americano racista né mano ao extremo assim no Brasil também obviamente mas eu acho que aqui é mais fácil de você ver do que lá no Brasil é muito mascarado também né o pessoal ainda tem sei lá um receio um medo e é mais também na periferia favela onde rola essa opressão policial tá ligado aqui você vê não é né mano aqui tipo é everywhere na cara larga mano até falar um bagulho tipo assim quando eu tô dirigindo tá ligado eu só dirijo com a carteira do meu lado aqui ó do meu lado eu tenho tipo um negócio no meu carro eu só dirijo com a carteira do meu lado eu não deixo minha carteira na bolsa eu não deixo minha carteira porque se a polícia me parar eu não preciso fazer nenhum movimento tá ligado tirar da bolsa já deu algum bagulho mas eu sempre deixo do lado porque aqui o bagulho no Brasil tem tá ligado é muito forte mas aqui mano aqui qualquer movimento tá ligado os caras tiram os caras é loucura minha carteira ela sempre fica do meu lado do meu lado e eu sempre fico aqui eu já vi vários vídeos direto mano polícia aqui me parar mano no bagulho o tempo todo cara que doideira tipo assim ó pra você ver a vez que a gente foi parada aquela versão de coordenador a vez que a gente foi parada aquela vez que a gente tava voltando do coisa mano a primeira coisa que eu fiz eu coloquei minha mão quando todo mundo vi tá ligado é eu já fui como é que fala pull over pull over é pull qual que é pull out me é pull over é pull over pull over né quando os caras te enquadram ah tá eu tomei um enquadro em Miami uma vez por velocidade também mano nossa eu já tomei também o policial cuspia na minha cara velho caraca tipo assim de falar gritando você acha que você vem pra cá você pode fazer o que você quiser e eu até caraca não sabia o que falar com o Gabi I'm sorry tá ligado tipo meu pai tomei multa tinha que contratar advogado porque ir pra court pra court tá ligado depois nossa foi treta eu fiquei em choque mano tipo você tinha que andar sei lá 45 milhas porque passei na frente de uma escola só que a noite mano na highway como você vai saber que tem uma porra na escola aqui tá ligado exato aí eu passei chutado 95 tipo o dobro da velocidade nossa já era falou várias eu fui parado duas vezes já por velocidade também mas as duas vezes tipo graças a Deus o policial foi bem tranquilo tal uma vez nem me deu multa a outra deu tá pra chegar aí é nossa falando nisso eu tomei uma multa também tomei mano só que tinha que eu perdi o ticket é mano a minha ele falou assim mas com o que eu não tenho informação não sei não tem nada a minha o cara ele falou assim vai chegar na sua casa já vai fazer um mês não chegou nada ainda então tipo eu to com medo do bagulho já aumentar tá ligado se não chegou não paga vai nessa e se aumentar aumentar eu aluguei o carro tá ligado e aí tipo tomei a multa perdi o ticket aí vai aumentando 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 não sei como funciona também sabe o que eu pensei em fazer eu vou chegar no Brasil e vou cancelar o meu cartão de crédito daqui não de lá que eu paguei você passa o cartão ah tá entendi aí eles não debitam do meu cartão tipo eu troco peço um novo cartão aí não vai chegar nunca na locadora né você fala é na locadora é uma ideia mas eu não é mas já chega pra locar corta isso aí vou fazer isso não rapaziada esquece aí foi só a ideia que passou mas você falou de Miami eu acho que é mais embaçado mano é porque eu vi que a multa custava 58 dólares se eu não pagasse até dia 5 ia pra 109 caralho era algo assim dobrou praticamente já passou já é dia 7 é então mas melhor eu já vou cancelar agora o cartão aproveitar que eu lembrei tá ligado aproveitar que eu lembrei mas Miami é mais embaçado aqui na Califórnia eu acho que é um pouco mais suave tá ligado essa parada ainda é a lei que entrou em vigor esses dias aí recentemente você chegou a ver essa parada que aconteceu em Miami que eu vi que saia melhor ele que tava explicando aí ela não ela não tá em vigor ainda tá ligado ela vai pra house ainda mas os caras tão querendo tão fazendo vários vários projetos de leis tipo contra imigrantes tá ligado sério tipo assim tinha uns projetos o começo da lei era o seguinte que tipo assim você não poderia transportar um cara que tá ilegal você não poderia conviver com um cara que tá ilegal nem morar na mesma casa que uma pessoa que tá ilegal mas aí você não pode alegar tipo e aí eu não sei da situação do cara é então tinha várias paradinhas tá ligado tipo assim as empresas não podem contratar alguém que não tenha documentos pra trabalhar tá ligado porra você vai num lugar onde só tem imigrante mas aqui é mais flexível não é por esse lance doméstico que a gente tava falando é aqui é um pouco mais flexível mas eu acho que essa lei vai ser revogada vai ser revogada e aqui o cara o policial não pode te perguntar nada perguntar da sua situação ilegal não pode por isso que é o que eu falo a instrução você tem que saber o policial já tinha o direito já de saber conversar com o Ice lá e saber do seu status migratório se você fosse no hospital também aqui o amigo tava me falando que ele não pode fazer a pergunta pra você tipo assim se ele tá perguntando assim não vou falar nada mas também não é todos policiais não não são todos policiais que não podem só tipo é mas acho que você sabe seu direito tá ligado e você não é bobo e tal você não pode falar eu evoco a minha quinta emenda é 50 emenda e você não fala nada só falo não precisa do meu advogado pode crer vai assistir os filmes é mas se for tem os policiais que são que eles rodam de vez em quando que são os Border Patrol tá ligado e esses caras eles tem o direito todo de saber se o status migratório que eles são os agentes de imigração o que o meu amigo falou foi o seguinte que se o policial faz qualquer coisa e te ilegal da parte dele e mesmo que você esteja errado e você vai pra corte e o policial fez o negócio errado você fala ó o policial me perguntou isso e disse drop the case tipo eles caralho eles cancelam o caso porque o policial fez uma parada e só aqui na Califa mano é porque a Califórnia é o estado protetor ela tem umas leis ou seja você que quer fazer coisa errada você venha pra Califórnia vem pra Califórnia ou vai pra Massachusetts lá também lá é assim também só que ela tem o quinto de brasileiro é lá mano acho que é Massachusetts Boston ah pode crer mais pro meio mano é pro meio pra direita ali um pouquinho perto de Nova York ah é mais ou menos ali um pouquinho pra baixo ah é longe então é não daqui é longe daqui é longe mas lá é onde eu acho que tem a maior comunidade brasileira dos Estados Unidos se mais do que Orlando de imigrante residente que vem pra morar tá ligado cara o que os brazucas tá fazendo lá lá tem muito trampo né mano de construção lá tem muito trampo de muita coisa tá ligado pô tipo que ninguém quer fazer exato ali é um lugar tipo muito americano tá ligado é tipo Harvard que tá lá né é Harvard já de Colômbia também então esses trampos braçal é teve um amigo meu que foi trabalhar no Canadá e um outro que foi pra Austrália tipo assim trabalhar de pedreiro e era 4 mil dólares por semana caralho por semana meu parceiro yeah that's right that's right 4 mil dólares por semana o cara vai 4 8, 12 quanto que o cara faz por mês mas é aquilo né mano cimentando pauleira tem que ser bodybuilder pra fazer o tamanho do homem aqui isso você vê que é surreal né mano que tipo assim os trampos que a gente não valoriza tipo assim não é valorizado no Brasil que é o trampo que ninguém quer fazer e aqui a galera mano é mas é onde vai também os né com todo respeito mas onde vai os bolivianos os latianos no Brasil mas é também mas é o que eu tô falando é questão de informação tá ligado porque tipo assim porque pô você tem um maluco lá no Brasil tá ligado o maluco manja muito tá ligado e ele não sabe que aqui com o que ele faz dá pra tirar muita grana mano tá ligado às vezes o cara ele poderia ser um puta do empresário aqui fodido tem uma equipe monstruosa de construção e ele tá ligado é informação é informação e ter uma cabeça visionária também né mas eu acho que é mais informação de não chegar só que mano eu acho que assim também né eu acho que a gente fala sempre de muito de que ah o Brasil não tem oportunidade o Brasil não tem trampos caralho e tal mas mano as pessoas não estão dispostas a tipo lavar banheiro no Brasil tá ligado ele vem pra cá e lava lava banheiro dos outros tá ligado mas aqui lava porque é o seguinte ou eu lavo ou eu volto no Brasil exato mas esse é o ponto tá ligado as pessoas não fazem não estão dispostas a fazer isso no Brasil e falam que não tem oportunidade mas aqui tem tem a mesma coisa tá ligado pra fazer e tal tudo bem que aqui você vai viver melhor você né pode ter uma parada melhor no carro melhor vai pagar mais barato em tal coisa ali aqui e tal mas bom mas muitos brasileiros vêm pra cá achando que a vida é fácil é não é mole não é o bagulho é pelo menos todos esses brasileiros que eu tô conectando aqui que eu conheci tipo assim mano os caras tá geral no corre você foi pro Canadá não nunca foi pro Canadá o brother foi trabalhar lá pode crer o Canadá tá perto também né se subir um pouco aqui também tá no Canadá né daqui tá algumas horinhas mano eu acho que tem mais um acho que seis horas seis horas sete horas seis horas a gente chega em São Francisco seis, sete horas é nossa são sete horas no São Francisco é é mais aí tem que passar Oregon tem uma cotinha pra cima ainda pode crer e Fê como que tá aí os projetinhos pros próximos dias vai voltar pro Brasil como que vai rolar as coisas lá mano tô voltando amanhã hoje vim aqui podcast saindo daqui tem uma sessão de estúdio também com o Casey com o Castelo coisa boa vem aí né coisa boa irmão tá ligado a gente não vem aqui pra ficar ali em Malibu tomando caipirinha faz parte né não tem tomando como é que é que você é margarida margarida que bagulho ruim é horrível é horrível ô brincadeira mano você já tocou nessa nessa do assunto mano os cara tem que ir pro Brasil aprender a fechar a bebida lá mano aqui cê pede uma garrafa de não sei o que nego te traz a tequila com suco de laranja e cranberry irmão ô vai tomar no cu velho porra de suco de laranja caralho mano aqui é Jack Derr cadê o copão um copão com gelo de coco mano gelo de coco não existe aqui gelo de coco não existe aqui tudo bem ok mas aí Red Bull também é difícil Red Bull é caro não você chega no não pera lá que tem uma parada aqui que eu achei bizarra uma vez a gente foi no rolê tá ligado aí chegamos lá e tal e assim era rolê brasileiro mas né o pessoal tudo que organiza era gringo mas beleza chegamos lá e tal aí né mano a gente faz uns esqueminha aqui que a gente leva umas garrafinhas pra pagar mais barato famoso sacolé tá ligado a gente leva umas garrafinhas assim mete no bolso e aí mano fui pegar não façam isso mas mas se tiver duro a opção tá ligada faz sim porque é melhor parou com o sistema aí cheguei lá peguei e falei assim ah me veio um energético me veio um Red Bull aí a mulher pegou só um Red Bull falei assim só mano ela me vem com um Red Bull Lite aí eu falei mano não tem um Red Bull normal o Itala não só isso e falei porra mano tomar um negócio com o Red Bull Lite também mano e ainda tirando que o copo é esse tamanho aqui o gelo vem transbordando ele joga dois dedinhos de drink e o resto o drink aqui é foda se você parar pra fazer as contas tipo cada drinkzinha 15, 16 se for vai até 20 25 você para pra pensar é aquilo do e-converter 25 doletas você tá pagando 100 reais num copinho que vem 60% de gelo tá ligado mano e a parada é assim ó o pessoal né esse cara tá pedindo pra eu ir com a garrafa no saco tá ligado esse cara tá pedindo irmão você tá pedindo mais caro que isso né mano mais caro que isso não dá você tá implorando você tá implorando pode crer mano e assim aqui tipo o pessoal tem essa parada né pô mas lá nos Estados Unidos bebida é barato no mercado né porque mano se você colar num rolê e você querer tomar uma Jack é 300 dólares o combo 500 dólares o combo é 500 300 pra ir 500 dólares é 500 e pra o e tipo assim a garrafa um energéticozinho e o cranberry e o cranberry e o balde de gelo de água né e o balde de gelo tem que ser muito filho da pôr não tem muito filho da pôr e aquele você vai beijar a mina mó gostão mano laranja com cranberry mó bafo ó vai se foder mano isso quando não pegar vodka ainda que ainda a vodka fica de guia nossa suco o drink é horrível realmente realmente isso é foda e mano o que você acha dos rolé que acaba duas horas da manhã mano isso pra mim foi o pior esse eu falei eu fui nesse favela world wire no rolê e eu tomei uns 5 drinks fiquei loucão tá ligado acabou e aí eu tava já tipo assim abraçando todo mundo fazendo amizade com todo mundo aí do nada veio um cara assim e me abraçou e tipo yo let's go aí eu tipo let's go where we going tá ligado tipo after party let's go era o segurança fora e ele me expulsa e ele me expulsa meu irmão e eu tava muito louco muito feliz e eu tipo duas horas da manhã acabou acabou tarde ainda né acabou tarde o cara mandando eu ir embora do negócio e mano estragou a minha noite eu fiquei muito louco e mano tava no hype num auge nem dormi aí fica todo mundo louco na frente da porta cadê o after after vai ser onde isso é ruim isso é muito ruim isso eu acho que os americanos tem que aprender muito com o Brasil mas até tem né falaram pra mim que até rola uns rolês ou outros uns galpão que vai até umas 6 da manhã rola rola é mas assim geralmente em lugar que é fechado igual o rolê que a gente tava que foi no hotel lá e tal ali não tem jeito uma e meia uma e meia o pessoal eu tava fora já qualquer evento o que velho mano eu não sei falam que é nos Estados Unidos inteiro é lei não Miami não é assim é depende da festa também é lei é que eles tão quebrando a lei mas é lei é mas em Miami acho que não é porque tipo cada estado tem uma uma lei tem um governador tem Space é Eleven já saí de lá meio dia eu nunca fui a Miami inclusive eu quero ir na Space irmão você entra 11 horas da noite você sai meio dia alucinado o sol estralando tem os rolêzinhos também que fica é eu fiquei sabendo mas a grande maioria mas eu acho que a grande maioria dos rolês tipo assim das contratações de rolê igual o que a gente foi ontem é ontem não no sábado é só assim tá ligado mas isso tipo o mole financeiramente falando pros caras das festas deve ser péssimo deve ser péssimo porque velho quem que vai pra festa 9 horas da noite mano eu tava conversando com um dos meninos que organiza aqui o Peter salve Peter e aí ele tava falando isso pra mim mano que tipo assim é foda porque não gira muito tá ligado então é difícil trazer umas atração foda tá ligado fica caro e ainda tipo assim o pessoal não abraça a causa e tal porque né pô tudo aqui na Califórnia é caro e tal tem que pagar um ingresso também caro e tal pra atração então mano deve ser foda pra caralho eles não devem tipo ter um lucro absurdo obviamente que ninguém faz sem ter lucro mas não deve ser algo que eles falam porra isso aqui eu estourei hoje tá ligado e aqui a galera acha caro não é pagar 25 dólares 30 dólares na festa a galera acha muito caro mas queria eu pagar 30 dólares pra entrar nos rolês oi tem outro bagulho também que é foda as liquors também não vem de bebida depois das duas depois das duas exatamente então seja você foi pro rolê você foi pro rolê o rolê acabou as duas vamos pro after vai pro after e não tem bebida tá ligado é puta péssimo é que a gente foi pro water lá tô aqui não tem nada a gente foi em uns três e eu mandando mensagem pra você e aí achou alguma coisa você manda nada irmão eu falei mano eu tô caçando em nada tudo fechado ficou com o que tinha lá mas em miami é diferente mano em miami pelo menos as vezes que eu fui de rolê vocês não vai é o é o open interessante hein mano mas a pop também fica não fica não fecha as duas horas da tarde as duas horas do momento é que eu ia falar então tipo assim eu sei dos rolê que vai até vai até de manhãzinha assim mas geralmente mano é rolê aberto tá ligado tipo rolê que é igual aquele São Diego a gente foi a gente foi uma vez em São Diego a gente saiu de lá de manhã também mas aí era eu tô querendo ir pra São Diego tem muito brasileiro lá também né acho que tem mais que aqui eu conheço o Brandon Lewis o Jane Up que aqueles caras fizeram aquela versão do The Wond em inglês que bombou sabe quem que são esses caras o Jane Up que bombou agora é o gringo comédia salve Jay que da hora eu não conheço não sabe quem sabe Lourinho que fica fazendo uns vídeos ah um mano um loirinho fortinho muito branco tipo quase transparente eu sei se que é pô mas você é louco da hora mas eu já vi uns vídeos dele já eu não sabia por nome x1 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 ele deu bom aí não não mas é que eu já vi uns vídeos deles mas mano rolê em São Diego mano geralmente é muito da hora os rolê lá tá ligado o que eu curto de São Diego também é que assim a gente foi Copa do Mundo a gente foi pra São Diego então total acabou o jogo do Brasil a gente tava na rua assim que dava na praia a gente saiu todo mundo pra praia caímos já na praia DJzão na praia então eu fui num rolê em Venice assim mano inclusive mano brasileiro é um povo muito foda fui lá conheci Venice fui umas 3, 4 vezes lá e li pra Venice e aí os caras falaram tô tendo um rolezinho mano os malucos montou uma tenda levou gerador dois PA gigantesco e ficou de frente pro mar mano tocando mó somzão vários DJ a galera vinha colar eu falei mano é isso que rolê ele pode ninguém fala porra nenhuma esse rolê foi louco o que gosta de São Diego é o vibe também mano a vibe de São Diego é bem parecida bem próxima com a vibe de Venice outro bagulho que me pegou também é que caralho é frio a noite hein mano é mano é frio você já pegou invernão aqui? eu vim uma vez só eu vim na mesma época na época do Coachella foi exatamente a mesma época que eu tava aqui e é o que eu tô aqui hoje tipo assim essa época é um pouco é mais suave é suave um pouco antes sei lá uns dois meses atrás é uma época mano que tá um frio do caramba assim tipo é a gente foi esquiar até na montanha mas agora é verão né agora falaram que um mês começando tá começando tá começando o calor também vem na intensidade o calor é bem forte é o moleque tava falando lá também um amigo falou puta que calor se não tiver acondicionado pra dormir é triste é no carro também ficar acondicionado no carro também pode crer é foda mano e você tipo você já veio pra cá quantas vezes pros Estados Unidos? puta pros Estados Unidos eu fiz várias bastante tipo assim qual que é o estado que você mais curtiu você já foi em alguns pelo que eu entendi ah eu acho que aqui aqui eu gosto muito de Miami eu até tenho o MAE tatuado aqui que eu fiz lá em Miami aqui MAE eu gostava muito de Miami só que eu acho que eu tive uma sensação até inclusive meus amigos falaram isso também tipo Miami eu sinto que é mais é uma vibe pra quem já conquistou já fez é tudo muito caro é um outro patamar pra quem já tá tipo made up tá ligado? mais caro que aqui ah eu acho que é morar em Miami é bem caro caramba é se não você vai morar lá pros outros lados encostados pode crer mas tipo eu sinto que aqui é mais entretenimento mano você tá mais nas festas tá mais eu gostei mais aqui parece que você tá mais próximo da galera toda assim é exato brasileiro tem muito aqui também e gringo também e artista e produtor não que Miami não esteja mas é uma percepção minha assim sim pode crer se eu pudesse escolher aqui hoje Miami ou LA eu acho que eu vim pra LA mano essa viagem pra mim foi tipo um divisor de águas mano e os planos de vir pra cá não tem não? então eu já tô eu venho pra alugar uma porta mano irmão é aquilo né mano quero vou voltar pro Brasil tenho minhas coisas pra lançar já tem um show agora quinta-feira mas os planos é voltar mano porque eu realmente gostei muito do que eu fiz aqui da galera que eu conheci aqui essa é a questão de organização né mano vim se organizar e mano eu peguei uma visão tipo bem diferente depois que a gente começou a trocar ideia e tal eu na minha cabeça tipo assim era Hollywood tipo Los Angeles tal o pessoal vinha mano pra fazer tipo filme era assim é que ali é o ponto turístico né mano é exato só que mano eu vejo que muita gente vem pra cá fazer música também mano fazer network contato pra caralho que não sei o que muita coisa acontece aqui também né eu não tinha essa percepção de uns dias pra cá eu tava pensando nisso caraca aqui também as coisas acontecem de tudo acontece de tudo né mano business, música, arte o que for aqui tá pegando fogo em São Paulo você tá vivendo a mil por hora mas eu acho que aqui ainda você tá vivendo sei lá a dois mil por hora mais ainda acontece muito rápido tudo gira muito rápido uma hora a gente tá aqui do nada a gente conheceu você e hoje você já tá aqui no podcast tá ligado já voltou uma amizade a próxima vez você colar a gente já vai colar a mesma coisa no sábado lá no dia do show os cara tava falando ah o John Vlogs tá aqui o Ruyter tá aqui os cara tava tudo lá no show mano aí do nada o Papatinho nós somos pro after com o Papatinho papatinho eu não conheci ele pessoalmente mano tá ligado eu sou muito amigo do Ari da Conecrio a gente foi pular de paraquedas juntos já sou muito amigo dele mesmo e aí o Papatinho eu não conhecia sempre quis conhecer ele aí puta morre zema que humildão tô com várias ideias gente boa pra cara é mano muito da hora pode crer tava com a gente lá da hora demais e tem muito brasileiro foda aqui vindo morar aqui né mano Papatinho mesmo direto ele tá aqui né eu já vi um podcast dele uma vez ele fala que direto ele tá pra cá tem um podcast também não ele foi num podcast agora não lembro qual foi acho que foi o podpá acho que ele colou no podpá e aí ele fala ele fala que tipo ele vem pra cá direto faz uns contatos pega uns beats também dá uns beats aqui e tal e faz essa troca tá ligado muito legal muito foda muito foda é os planos são esses mano tem um quartinho sobrando aí opa só vim pai já é louco meus roommates já era arrumamos já era passagem de volta brasileiro gay né eu preciso ir já gastei o dinheiro remarcando passagem eu falei de vocês o brother hoje falou remarca remarca pra quinta porque quinta vai ter um jantar foda não sei o que e nós vamos pra festa falei irmão estourou meu budget agora não dá mais mas se você pagar pra mim aí né já vou mandar meu cash app foi incrível I want a friend to provide me vou botar uma peruquinha loira molinho aqui molinho claro gold digger bitch fuck you bitch caralho irmão mas pô muito foda mano você é um moleque muito da hora você é louco gostei demais de conhecer você obrigado aí por me convidar você é louco e mano curte a resenha mano pra caralho pô eu queria estender a resenha tá boa pra caralho mas você tem compromisso você tem uns compromissos uns quais pra fazer mas com certeza eu vou voltar mano pra mim porra foi uma satisfação enorme tá aqui colando conhecendo vocês também foi uma inclusive um beijo pra Tati beijo Tati pra Tati que conectou a gente foi muito doido né tava lá na festa a Tati me puxou falou que vem cá pô meu amigo tem um podcast e tal não sei o que pô mano já pegou contato mas é isso se Deus quiser em breve tô de volta queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá assistindo rapaziada aí sigam aí o papo de visão os moleques são brabo e é nóis muitas vezes mais rapaziada sem palavras energia gigantesca toda a galera da produção aí mano todo mundo que me recebeu aí obrigado tamo juntos daquele jeito e aí quando eu tiver voltando vamos fazer o o 2.0 o Season 2 como é que é o Episódio 2 é Episódio 2 vamos embora é isso Episódio 2 uma perguntinha pra gente finalizar com certeza e mano esse Episódio 2 aí quem sabe não é na ESP também né mano a gente é de ESP mano quando vocês colarem pode ligar eu lá o que vocês precisarem tá ligado demorou é isso vamos que vamos mano eu pergunto geralmente assim uma dica uma sugestão pras pessoas que quer vir morar fora e tal essa geralmente é a pergunta mas pra você eu quero fazer diferente uma sugestão mano pra quem quer vir morar fora mas pra quem também quer trampar no meio artístico quer ser da área da música alguma parada assim tá ligado o que que você passa de visão pra uma pessoa mano eu acho que primeiramente você tem que acreditar em você acho que tem muitas pessoas que vão te colocar pra baixo a vida vai te colocar pra baixo as dificuldades os desafios e você tem que perseverar mano como tudo na vida tá ligado acho que é 0,5% de pessoas que acordam com a bunda virada pra cima e caem do céu tá ligado a gente tem que trampar tem que correr atrás e acreditar acho que ter independente de religião assim ter uma fé acreditar num Deus sabe esse lance da energia é muito importante e você é orar enfim impedir discernimento se afastar dasquelas coisas que te atraem sabe isso tem me ajudado muito tá ligado e eu acho que você tem que acreditar em você mano pras pessoas que querem vir morar fora mano é tomar o primeiro passo mano sabe é um desafio ai não sei onde eu vou morar não sei o que eu vou fazer tipo pô tem um mínimo de organização mas tome a iniciativa mano acho que iniciativa na vida é tudo velho sabe tipo aquela iniciativa de tipo puta ai nossa achei a mina linda velho se você não tem uma iniciativa ela só vai ser uma memória que você viu e vai ficar no esquecimento ah puta eu deveria ter falado com aquele cara não falei pô aquele cara podia ter mudado sua vida sabe então acho que tudo na vida é iniciativa mano você tem um sonho você acredita em uma coisa mano faz velho vai tenha fé ora pede pra Deus porque acontece mano entende eu sou prova disso mano sabe eu não sou o extremo famoso o cara super estourado não sou herdeiro de porra nenhuma não sou o playboy que papai tá bancando mamãe tá bancando então tipo assim tudo que eu conquistei na vida foi tendo iniciativa sabe é dando a cara a tapa mesmo tem horas que a gente vai perder tem horas que a gente vai ganhar tem horas que a gente vai ficar no zero sabe mas o que vier é lucro mano entende então acho que a iniciativa mano se você quer alguma coisa na sua vida seja morar fora seja viver da música seja você velho não tente agradar os outros não tente mudar ou ser alguma coisa que você não é sabe seja você e tenha iniciativa pode crer irmão sobre isso fenômeno fenômeno Ronaldo fenômeno Fernandinho fenômeno é isso gente segue o Fê lá tamo junto esse é mais um Papo de Visão né Vi é isso aí né Papo de Visão não se esqueça hein curte, comenta, compartilha daquele jeito Deus abençoe todo mundo aí Papo de Visão Tê 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 Tê